Uma observação muito importante, que onde quer que você esteja, a dinâmica de alimentação das aves é muito parecida. Eu não sei se você lembra da aula que eu te mostrei como montar um comedouro, então para você ter aquelas árvores mais altas, as intermediárias e por fim o local de alimentação, no caso o comedouro. Aqui não é um comedouro, é uma área que os periquetes da Caatinga estão se alimentando desse restinho de milho que tem aqui, mas a dinâmica é muito parecida quando eles chegam. Então eles vêm para essas árvores mais altas, veem se tem algum risco, algum perigo aqui, se não tem eles passam para essa árvore mais intermediária, menor aqui e por último para a área de alimentação. Essa por último aqui geralmente chegam os mais jovens, os mais destemidos, então espera esses chegarem primeiro antes de você começar a se aproximar. Uma coisa muito importante são os sentinelas, já tem alguns aqui em cima e outros aqui. Geralmente é aquela ave que fica fazendo mais barulho, nesse nosso caso aqui são os periquetes da Caatinga. Então toma muito cuidado, quando começar a fazer muito barulho, esses que estão aqui em cima são os sentinelas. Quando ele fizer muito barulho, se você estiver se aproximando, para um pouquinho, espera dar um tempinho, aí ele ficou mais quieto e você se aproxima de novo até você chegar em uma distância boa para a foto. Então toma muito cuidado com esses sentinelas, eles podem botar tudo em risco, porque você não deu muita importância para eles. Geralmente aqui é um grupo, vão ficar alguns espalhados. Às vezes é um casal, só um fica esperando, enquanto um se alimenta, o outro fica vigiando. Depois o outro vem se alimentar, o outro vigia. Isso é uma dinâmica que geralmente vai acontecer. Já tem alguns chegando aqui. Então sempre aproveita essa oportunidade de alimentação, que é uma das melhores oportunidades para você fazer foto. Toma cuidado com os sentinelas e veja essa dinâmica. Espera eles chegarem na mais alta, na intermediária, na alimentação. Cuidado com os sentinelas e vai se aproximando. E bons cliques! Tchau! 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 Tchau!